Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela História de Amor, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. Joyce e Bianca estão no restaurante conversando, nisso Silvana, Gregório e Caio chegam. Silvana vai cumprimentar a Bianca e o Caio fica super nervoso quando vê a Joyce ali conversando com a Bianca. Silvana e Gregório sentam ali à mesa junto com a Joyce e a Bianca e a Silvana diz, senta Caio, e o Caio diz, eu preciso lavar as mãos e foge para o banheiro. Joyce e Bianca ficam se olhando e a Silvana diz, Bianca não vai me apresentar a sua amiga? Bianca apresenta a Joyce para a Silvana ir para o furtado e diz, eles são os donos da agência onde eu trabalho. Silvana diz, é, Joyce, a sua amiga Bianca está se saindo, uma excelente funcionária, ela e o Caio são muito esforçados e você estuda, trabalha. E a Joyce diz, eu estudo, estou fazendo cursinho para a faculdade, Silvana diz, ótimo. E Gregório diz, o Caio está demorando, né Silvana, deixa ele ir para lá e vamos escolher o que vamos almoçar. E no banheiro, Caio está super nervoso, morrendo de medo que a Joyce ou a Bianca contem que a Joyce está grávida dele, que ele abandonou a Joyce grávida. Na clínica, a Rose vai conversar com a Zuleika, no restaurante, Gregório está incomodado com a demora do Caio, Caio vai fazer uma ligação, chega na mesa, diz, ai, desculpa, é que eu precisava dar um telefonema. E a Silvana diz, senta aqui com a gente, você já conhece a Joyce, amiguinha da Bianca. E o Caio diz, oi, Joyce. Joyce puxa a cadeira bem do ladinho dela e diz, oi, Caio. Caio senta do lado da Joyce, a Silvana diz, você já se conhece? A Joyce diz, faz um bom tempo. E a Silvana diz, que coincidência. A Silvana nota que Caio fica nervoso e a Silvana diz, foi a presença dessa moça bonita que te deixou assim, nervoso. E o Caio diz, imagina. E a Joyce diz, é, o Caio é tímido, não é? E a Silvana diz, é, nos negócios ele toma umas decisões importantes com muita segurança. Na clínica, Zuleika e Rose estão conversando e a Rose pergunta qual o cargo da Zuleika na clínica. Zuleika diz que o Carlos não quis dar rótulos para ela, que ela assessora o Carlos, assim, em coisas confidenciais. E a Rose pergunta se a Paula e o Carlos reataram. E a Zuleika diz que ainda não, mas que a Paula tem esperanças, que o Carlos andou aí de casa com uma mulher, uma mãe de família, mas não deu certo. E ele agora está sozinho, que a Paula vai tentar reconquistá-lo. No restaurante, Bianca, Silvana, Gregório, Joyce e Caio continuam conversando. O Caio está super sério, morrendo de medo. E a Bianca diz que ela precisa voltar para a agência. E a Silvana diz para a Bianca que ela vai combinar um dia desses para tomar um lanche com a Olga, que ela está com saudades. E diz que a Joyce pode ir quando quiser na agência. Bianca e Joyce se despedem da Silvana. E o Caio fica de cabeça baixa. A Silvana diz, não vai se despedir das meninas, Caio? Caio dá um beijinho na Bianca e diz, foi bom te ver, Joyce. Joyce diz, foi bom te ver. Saem. E assim que Joyce e Bianca saem, Silvana diz, Caio, o que aconteceu? Você não foi nada delicado com as meninas, principalmente com a Joyce. Você nem olhou para ela, não trocou duas palavras com ela. Parecia que você queria que o chão se abrisse e te engolisse. O que aconteceu, Caio? Caio diz, é que a Joyce era minha namorada. Namoramos um bom tempo e terminamos. E fazia tempo que a gente não se via. Foi isso, eu fiquei sem graça de encontrar ela aqui. Só isso. Silvana diz, ah, entendi. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha. E a Silvana diz, eu achei a Joyce um encanto de menina bonita, simpática. Gregório diz, a Silvana está querendo dizer que você não deveria ter terminado com essa menina. Silvana diz, se eu soubesse disso antes, eu tinha dado uma incentivada para vocês continuarem juntos. Porque vocês formam um belo casal. E o Caio diz, agora eu só quero pensar em estudar e trabalhar. E na clínica, a Rose paga os 18 mil das peças que a Azuleyka vendeu para elas. Azuleyka agradece. Nisso, o Caio chega e cumprimenta a Rose. Diz que a Rose está muito bonita. Caio fica conversando com a Rose e com a Azuleyka. E vê o cheque ali em cima da mesa. Na casa da Helena. Helena e Marta estão conversando. E a Helena diz, você passou mal na loja? A Marta diz, não. Eu combinei de trabalhar só de manhã, que é mais fresquinho. E a Helena diz, que bom. Ele vê um susto quando você entra. A Marta diz, não se preocupa comigo, amiga. Estou ótima. Agora, eu já sei que só fico ruim os dois dias. Quando faz a quimioterapia e depois os outros dias eu fico bem. Então, eu tenho que aproveitar os dias que eu estou bem. E é importante eu voltar a trabalhar. Porque o Xavier está desempregado, ajuda, né? E o Assunção tem ajudado muito, gente. O Xavier continua procurando emprego, mas não consegue. E a Helena diz, é. O Assunção é estranho. Comigo e com a Joyce, ele é terrível. Mas é um bom amigo para o Xavier. Parece dupla personalidade. E a Marta diz, e o Carlos não se virou mais? E a Helena diz, não. E a Marta diz, ainda não, né? A Helena diz, é. Por enquanto não dá. E a Marta diz, é. Mas um dia vai dar, né? A Helena diz, é. Um dia. Nisso, Joyce chega super feliz porque recebeu um cartão postal do Bruno. E a Joyce leu o que está escrito no cartão postal. Está escrito o seguinte, Joyce, pense em você a cada minuto. Te vejo em todos os lugares que eu vou. A saudade é muito grande. Vi uns cursos interessantes, mas não resolvi nada. Vou essa semana para Los Angeles. E como vai a nossa filha, hein? Aqui tem coisas incríveis para bebê. Dá vontade de comprar tudo para a nossa filha. Joyce, viu como ele é o máximo, mãe? Joyce, eu queria tanto que ele trouxesse um bicho de pelúcia enorme, bem fofo para mim. E a Helena diz, não é nada prático trazer lá de Nova York um urso gigante, né, Joyce? Joyce, Marta diz a Rafaela, é até um troço, quando fosse buscar o Bruno no aeroporto, ele lá com unição de pelúcia nas mãos. Joyce, diz ela, é isso, está só o meu urso, Marta, é isso, sim, né? E a Marta diz, eu mandava ele de volta para o próximo voo e as três dão risada. Marta desbalançou o coração, foi a Joyce dizer, estou morrendo de saudades do Bruno, nunca imaginei que você sentisse tanta falta dele. Joyce, diz o Bruno, amigo maravilhoso, fez até eu esquecer que eu encontrei o Caio no restaurante. Mas vocês tinham que ver, não. Ele estava tremendo de medo que eu desmascarasse ele na frente da Silvana. E na agência, a Bianca olha para o Caio e diz, é, não, no restaurante parecia cena de filme, né, o Caio e o Zé. Passei o maior sufoco da minha vida, eu queria agradecer por você não ter contado nada para a Silvana. E a Bianca dizia o quê? Ó, Silvana, essa minha amiga Joyce, que foi abandonada, grávida pelo Caio, seu afilhado, queridinho, não, né? E o Caio dizia, mas se quisesse me ferrar? E a Bianca dizia, eu não sei como você consegue conviver com isso, tá? Você viu errado com a Joyce e eu vou adorar quando você for desmascarada, tá bom? O Caio diz, um dia eu te conto os meus motivos. Só uma questão de tempo. O Bianca dizia, é tempo, Caio. O Bianca sai, Caio fica lá, furioso. Enquanto isso, Paula e Rafaela estão conversando no clube. A Rafaela diz que recebeu um cartão lindo do Bruno, que ele está muito bem. E ela sabe que ela tomou uma atitude meio drástica em mandar o Bruno viajar. E a Paula diz que foi a melhor coisa que ela fez, assim, afastou de vez aquela gentinha da família. E a Rafaela dizia, não tinha cabimento, né? O Bruno fica perto daquela garota. E a Paula dizia, não, imagina só, o tipo que a filha é. Se a mãe levou um homem casado pra dentro de casa com uma filha adolescente, vai saber quantas vezes ela já fez isso. Sabe por que que ela se afastou do Caio depois que você conversou com ela? Consciência pesada, claro que foi. Por isso que ela botou rabinha entre as pernas. E a Rafaela diz, eu pensei que depois da conversa dela com a avó, ela ia atrás do Carlos. E a Paula diz, nem me fala nisso. A Olga nunca pediu pra mim lá conversar com ela, pra voltar com o Carlos. Eu achei um absurdo isso. E a Rafaela diz, calma, né, Paula? A avó só quer ver o Carlos feliz. Paula diz, se não fosse essa festa de aniversário que eu estou preparando pros meus pais, eu já tinha ido lá tirar a satisfação da Olga. Mas eu quero que a Olga vai a essa festa. Mais uma desculpa pro Carlos ir na festa. Rafaela diz, será que o Carlos vai? A Paula diz, é, minha mãe ficou de convidar ele hoje, ele adora ela, né? Eu estou pondo todas as minhas fichas nessa festa. Você vai ver, só me aguarde. E a Rafaela diz, tomara que você reconquiste o Carlos. Na clínica, Carlos está trabalhando. A Zuleika vai falar com o Carlos, diz que a Rosa já foi embora, mandou um beijo pro Carlos. O Carlos diz, não sabia que vocês estavam se vendo. E a Zuleika diz, é, me encontrei casualmente com ela outro dia, ela veio me fazer uma visitinha social. E o Carlos diz, tem certeza que foi só uma visitinha social? E a Zuleika diz, é claro. E o Carlos diz, me desculpe, Zuleika, eu não pude deixar de ver o cheque em cima da sua mesa. A Zuleika fica sem graça, e diz, o cheque, né? Que cheque? E o Carlos diz, o cheque que a Rosa te deu, provavelmente, pra pagar alguma peça que provavelmente você vendeu na loja dela. Zuleika, constrangida, diz, eu vendendo minhas coisas? Imagina, Carlos. E o Carlos diz, me desculpe, minha querida, sei que vocês estão passando por uma fase difícil. A Paula me disse, você não precisa ficar triste por isso. Você sabe como eu gosto de você, do Rômulo. E a Zuleika diz, a Paula não tinha que ficar te preocupando com os nossos problemas. É, mas eu não queria isso. E o Carlos diz, que bobagem. Sabe que eu estou às ordens pro que for preciso. A nossa amizade não depende do meu relacionamento com a Paula. Zuleika diz, eu sei, é que você já ajudou demais a gente, né? Zuleika diz, você fez por nós o que nenhum filho faria. E o Carlos diz, eu considero vocês uma família mesmo, como se eu fosse filho de vocês. Fique à vontade pra me falar das suas necessidades, eu quero te ajudar. E posso. Zuleika emocionada agradece o carinho do Carlos. Carlos diz que está com saudades do Rômulo. E a Zuleika diz, é isso que eu vim fazer, que estamos fazendo aniversário de casamento. E a Paula resolveu fazer uma reuniãozinha lá em casa, só pros amigos mais íntimos. Uma pequena comemoração. Carlos diz, que maravilha, 30 anos de casado. Zuleika diz, que maratona, né? Zuleika diz, Rômulo e eu fizemos questão de receber os seus parabéns. Especialmente na festa, podemos contar com você? E o Carlos diz, bom, eu já tinha planejado ir pra Teresópolis no final de semana. Zuleika diz, eu vou ficar muito triste se você não for. Carlos diz, e se eu não for, depois eu faço uma visita pra vocês. Mas se eu conseguir, eu vou sim. Na casa da Olga, Olga, Mauro e Rafael estão conversando felizes com os cartões que o Bruno mandou. A Rafaela diz que está muito feliz, que o Bruno está bem. E o Mauro diz que está com saudades. E a Olga diz que se emocionou com o cartão lindo que o Bruno mandou pra ela. E que a Zuleika convidou eles pra irem na festa de aniversário de casamento dela e do Rômulo. E a Rafaela diz, todos vamos, né? A Paula que está organizando e a Olga diz, isso que me preocupa. A Paula, com certeza, o centro da festa vai ser a Paula e o Carlos. Se o Carlos tiver juízo, ele não vai a essa festa. Enquanto o Carlos está pensando na Helena, na casa da Zuleika. Zuleika, Paula, Rômulo, Léo e Mariana estão conversando sobre a festa da Zuleika. A Zuleika diz que quer uma coisa simples. Paula diz que vai contratar o buffet, que fica mais fácil, que eles organizam tudo. E a Zuleika diz que vai convidar o Daniel e o Rômulo. Então, vai ter que convidar a Sheila. E a Paula diz, de jeito nenhum. Eu não quero nem saber. Mariana diz pra Paula que o Carlos inventou a história de Teresópolis só pra não vir na festa. E a Paula diz que se o Carlos não for a se mata e que a Sheila, ela não quer na festa, mas nem pintada de ouro. E o Rômulo diz a Sheila e o Daniel não estão praticamente casados. Zuleika diz que seria uma grosseria convidar o Daniel e não convidar a Sheila, né? Mariana diz pra Paula bancar a superior e chamar a Sheila. Paula diz, então, vamos chamar a Sheila, mas eu não vou bancar a superior, porque eu sou superior. E não precisa convidar ela, mãe. Eu mesma ligo e convido pessoalmente. Na casa da Helena, a Joyce está enjoada, a Helena leva o chãozinho. E a Joyce diz também, almoçai, depois fica olhando pra cara do Caio e que raiva. Eu queria que ele se sentisse mal, mas agora eu fiquei com raiva de mim, de ter me envolvido com ele. E pena da dona Silvana, que não imagina o canalha que ele é. Mas uma coisa eu garanto, quando meu filho nascer, não vai saber que o Caio é pai dele. E a Helena diz, a gente não conserta um erro, cometendo outro erro, Joyce. E a Paula chega em casa e liga pra Sheila. Sheila fica surpresa e diz, Paula, Paula diz, eu te liguei pra convidar pra uma festa que eu vou fazer pra minha mãe e pro meu pai. Trinta anos de casada. E a Sheila diz, nossa, trinta anos. Hoje em dia os casamentos não duram nada, não é, Paula? Paula diz, é, querida. Sheila diz, claro que eu e o Daniel, vamos. E a Paula diz, claro que a minha mãe vai confirmar com o Daniel se ele vai ou não. Mas eu fiz questão de eu te ligar pessoalmente pra não haver nenhum tipo de dúvida sobre o convite. E a Sheila diz, claro que eu te entendo, Paula, e te agradeço. Gosto muito da Azuleika. O meu carinho pela Azuleika está acima de tudo. O Daniel também gosta dela, claro que vamos. Sheila agradece o convite. E chegou o dia da festa. Da Azuleika e do Rômulo. Azuleika está nervosa, organizando tudo nisso. Rômulo chega com rosas vermelhas e diz, olha o que acabou de chegar pra você. E a Azuleika diz pra nós, é o nosso aniversário de casamento. E o Rômulo diz, e o cartão está com o seu nome. Vai ver um admirador apaixonado. E a Azuleika diz, ah, fala sério, hein, Rômulo. Eu na minha idade vou causar paixões. E o Rômulo diz, leia o cartão. Azuleika lê o cartão. Então está escrito o seguinte. Pra mulher da minha vida, que me deu todas as alegrias que um homem pode desejar. Azuleika se emociona e diz, pelos 30 anos que passaram. Tão depressa Azuleika chorando. Tudo isso? Nem reparei. Azuleika continua lendo. Está escrito o seguinte. Porque foram anos felizes do seu Rômulo. Quebrado pela vida, mas apaixonado por você. Como no primeiro dia. Azuleika chora. Azuleika são as rosas mais lindas que eu já vi na vida. Rômulo diz que gostaria de ter dado um colar de pérolas pra Azuleika. Mas ele não queria se endividar, mas quando completarem boldas de diamante, ele dá um diamante pra Azuleika. Azuleika agradece, abraça forte o Rômulo. E começa a festa. Todos os convidados já estão chegando. E a Paula está conversando com a Rafaela e diz, ai Rafaela, se o Carlos não vem. Rafaela diz, claro que o Carlos vem. Não se preocupe. E a Paula diz, ele já mandou flores. Será que ele não... Não há um sinal de que ele não vai vir? Enquanto Azuleika está conversando com a Olga. A Olga diz que a festa está linda. Azuleika diz que a Paula organizou tudo e que ela está feliz porque a Olga foi. Na festa dela. Enquanto Rômulo está conversando com os amigos dele sobre o dia que ele casou com a Azuleika. Que ela estava linda e deslumbrante. Nisso, o Carlos chega e a Rafaela diz, olha a Paula que acabou de chegar. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando da novela? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto